Alternativa e... E esperar que o público goste, não é? E esperar que o público goste. O público, hoje em dia, as pessoas vivem muito no zapping, não é? Ou seja, mudou... Luciana, aqui queres juntar junto? Olha, nunca mais passa à frente de mim, está bem? Porque eu, enquanto furacão, sou capaz de dar uma dentada. Ok. Temos aqui a Luciana também connosco. Se calhar, e te matava com uma última questão. Portugal em Festa é o grande gosto que vocês... E a Luciana também partilha isso. Contacto com o público. Quer que o Portugal em Festa se mantenha na grelha da SIC? Que se torne o ADN da SIC? Eu quero que o Portugal em Festa seja um projeto onde eu me possa mover e trabalhar, porque é essa diversidade de programas que nos faz crescer, e é o contacto direto com o público, o abraçar o público, assim, de pessoas como a Luciana, que eu gosto. Eu procuro sempre muito escudar-me, digamos, no meio do público. Eu gosto de estar junto das pessoas. E viajar de norte a sul. E viajar de norte a sul. E eu agora vou falar a sério? Sim. Eu agora vou falar muito. Sim. Nós temos a privilégio de privar com este senhor, que é simplesmente o melhor apresentador de Portugal. das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Porque acima dele está a minha mãe e as minhas filhas. Minha querida Odete, Maria Odete Raposo, meu querido Manelli. Por isso, João Baião, tu não podes sair da televisão de maneira alguma, nem da vida dos portugueses, porque senão vai ser uma tristeza, mas uma tristeza para a televisão, porque não faz sentido haver televisão sem ti. Que bela, olha, com esta aclaração de amor que acabamos a nossa entrevista. Ele sabe que eu digo a verdade, porque quando não gosto eu calmo. Sim. Mas quando eu gosto... João Baião é o maior! É muito ruim. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá.